Ela é uma cantora do pop rural. Eu vou conversar com Paula Fernandes. Obrigado. Obrigado. Está aqui o CD e está aqui o DVD. O DVD é o primeiro? Primeiro o DVD e o sexto trabalho da minha vida. Estou tão emocionada de estar aqui. Eu também. Deixa eu pegar para ver se é de verdade. Chega mais pertinho. Pronto. Pronto. Bem melhor assim, né? Como fofo. Para mim, então é uma beleza. É o sexto trabalho? Sexto trabalho da minha vida. Eu gravei um disco, eu era vinil ainda na época. Aos 10 anos de idade. Eu sou muito precoce. Com 10 anos? Olha só. Muito precoce. Comecei muito cedo. Com 10 anos você já... Com 8 anos eu já cantava, mas aos 10 eu me tornei profissional. Bonitinho, né? Aos 10? Quer dizer, já é uma veterana. Agora aos 18. É um pouco mais. 19. 26. Mentira, é mesmo? É. E sabe que às vezes eu me acho velha, porque eu comecei a cantar tão cedo, trabalhar tão cedo, que a gente vai ficando envelhecido, assim. É a mesma coisa comigo, eu penso a mesma coisa, porque eu comecei muito cedo. Mas você é tão jovem, jovem. Exato. Mas enfim, os outros envelhecem tanto, não? É, sim. E a gente não continua ali. A gente não, eu pretendo continuar assim. Ficava pelo menos até os 600 anos. Aliás, eu acho que através da música a gente se perpetua, né? Não há dúvida. É. Não há dúvida. Agora, você... Qual eram os seus brinquedos na infância? Então, menina que já começou com 8 anos, fala pra mim. Bom, eu nasci em Sete Lagos, mas cresci às margens da Serra do Cipó, que é um lugar paradisíaco. E lá eu não tinha muitos brinquedos, não, mas tinha as minhas árvores preferidas, os meus cavalos. E adorava desenhar. Foi a minha primeira forma de proposição. Você já montava? Eu montava. Aos 5 anos a minha mãe se descabelava. Gente, cadê Paula, Paula, Paula? Eu pegava o cabresto sozinha. E ia pro pasto. E montava no empelo? Subia no copinzeiro, né? E voltava montadinha aos 5 anos. Em pelo ou com... Em pelo, sem sela, nada. E nunca caí, Ju. Sim, mas imagina sua mãe vendo você passar... É, é tão novinha, né? Quicando no... Não, porque criança quica no cavalo, né? Quando quica... Ainda mais o cavalo. Você monta o cavalo em pelo, sem nada pra se segurar. Você fica meio... Sem dúvida. Mãe, olha aí! É, mas foi onde eu adquiri a minha noção de ritmo também. Eu acredito que tenha sido. É que o cavalo, o passo do cavalo é perfeito, né? É. E tem uns, quer dizer... O manga larga, marchador, por exemplo, é incrível que você tá neles e nem sente, né? Que ele tá... Não, não. E tem alguns que, às vezes, eles são especiais pra outro tipo de... Outras modalidades, enfim. E não são tão bons pra... Pra... Pra galope. É, pra andar. Às vezes é desagradável. Pra mim, qualquer cavalo tá bom, assim. Eu adoro. O trote machuca a bunda um pouco. Não machuca? Sim, um pouco. Você tem que estar sempre ali naquilo, enfim. É um exercício, né, Ju? Violão, você aprendeu a tocar com oito? Com oito. Eu praticamente comecei a cantar e tocar ao mesmo tempo. Aí tinha uma vizinha que disse que sabia tocar e tal, tal. Vou te dar umas aulinhas. Aí eu lembro que eu fui lá umas quatro vezes. Foram quatro sábados. E ela se aproximou da minha mãe. Dona Dulce, coloca essa menina num conservatório. Porque ela sabe muito. Ela já tá sabendo mais do que eu. Já não tenho mais o que ensinar pra ela. A gente não tinha muita grana. Tinha pouca grana e tal. E foi autodidata mesmo. Estamos aí, né? Eu tô aprendendo. Agora... Fiquei muito o que aprender. E você... Qual foi a primeira atividade? Você menina ainda. Que já foi remunerada. Você já ganhou pra... Antes dos nove anos, era pouco que eu ganhava. Mas eu já ganhava um dinheirinho. A gente tem um VT aqui de você novinha, cantando em festas da cidade. Cadê? Ah, meu Deus. Ah... O que já foi demais? Hoje me sinto mais forte, mais cheia. E quem sabe só vai fazer? E quando vou fazer? De nada a ser. Ai, fiquei emocionada. Que idade você tinha aí? Ah, não me lembro Eu acho que tinha uns oito ou nove anos Não sei, não me lembro direito Mas eu tocava há pouco tempo E o que aconteceu com você e a sua mãe Para divulgar o primeiro vinil? Ai meu Deus, pois é Pouca grana, investimento zero E lá fomos nós, eu e minha mãe Com o disco vinil debaixo do braço Viajando o estado inteiro Atrás de oportunidade E nós tínhamos dinheiro para Uma refeição no dia Era precário assim Aí a gente chegou na lanchonete Aquela coisa toda, pedimos um pastel Para as duas Um pastel para as duas? Foi um suco e um pastel Minha mãe pegou o pedaço dela Eu peguei o meu pedaço e ela vai lá Aquele tanto de ketchup Era molho de pimenta E ela teve que comer o bendito do pedaço de pastel Porque era só o que a gente tinha Quer dizer, isso depois Passados cem anos A gente, acho que me fez dar muito mais valor Ao que eu estou conquistando hoje E ao pastel Mas foi muito triste Eu amo pastel Diga isso de passagem Eu também Aquele cheio de bola Esse tinha pastel de ar Epa, cadê? Sabe? Quando você olha Tem aquele finalzinho De leve Mas eu acho que Isso tudo serviu para que eu Desse muito mais valor Que eu estou conquistando hoje Que é muita luta, né, Ju? A luta de ar Proporcionalmente Quanto tempo de luta Até poder comer o pastel todo? E sem molho de pimenta? É, bom, sim Pelo menos uns 16 anos Ou 15 anos de história Até os 15 anos? Ou mais? Não, não Porque eu faço Eu vou fazer 19 anos de carreira No meio de Meados de junho E Esquece que ela começou É, muito jovem Tão menina Muito jovem E o percurso mais brabo Foram durante os primeiros 16 anos? Os primeiros 10 anos, diria É, foi a fase mais crítica, sim Mas eu acho que Tudo tem momento para acontecer É Eu estou aprendendo a lidar com a ansiedade Eu estou muito emocionada de estar aqui Eu também estou emocionada de você estar aqui Então É, acho que a gente vai aprendendo a lidar com a ansiedade Eu acredito que isso seja até um É uma evolução mesmo Algo que só os anos de estrada Poderiam me dar Você é muito ansiosa? Eu era mais Hoje eu sou bem menos Eu sou muito ansiosa Eu estava ansiosa para vir Para vir no seu programa Então essa ansiedade já está resolvida Está resolvida Eu queria que você Qual foi a primeira canção que você cantou em público? Foi essa que eu mostrei aqui ou não? Não, essa eu estou tocando em frente Que inclusive está na novela Araguaia hoje Para você ver que a vida dá voltas É A primeira canção que eu cantei É do Leandro e do Leonardo Os queridos Leonardo, hoje eu tenho o prazer de poder trabalhar com ele Desculpe, mas eu vou chorar Foi a primeira canção que eu cantei Então vamos ouvir um pouquinho Vamos Vou te explorar bem aqui Como é que é? Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Obrigada Quantas músicas tem aqui no CD e quantas tem no DVD? São 17 No DVD são 20 e poucas músicas E no CD 17 canções Vamos ouvir mais um pouquinho Eu queria ouvir uma bem recente Para você Isso, a minha primeira composição em parceria com o Zezé de Camargo Era um grande sonho meu E nós demos emoção Peraí, antes de você começar O seguinte Você é, como disse É totalmente autodidata Como é que é Para uma pessoa canhota Para um canhoto Pegar o violão E de cara já inverter as cordas Como é que foi? Foi intuitivo Eu pedi um violão para minha mãe Ela arrumou um violão velho Que a gente tinha lá E tal E já invertemos as cordas De cara Eu nunca tentei tocar do lado Você era canhota É canhota para tudo Para tudo É, só para jogar bola Que eu jogo com os dois pés Muito bem Ninguém disse que eu jogo bem Mas na verdade eu gosto muito Você gosta de futebol? Eu adoro futebol Adoro esportes Mas jogar futebol é bacana E você joga até hoje? Você vai e joga? Sim, tem a minha banda Tem a minha equipe Eu dou uma de... Banheira, avante Vamos ouvir então Agora o Pra Você Vamos Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Obrigada Paula Como é que foi Participar do especial De fim de ano Do Roberto Carlos A maior emoção da minha vida Sem dúvida E... Foi um momento surreal Eu agradeço todos os dias A Deus pela oportunidade E ao Roberto Principalmente Porque até então Eu era uma figura desconhecida Com o rosto desconhecido As pessoas já me conheciam Através das novelas Eu canto em novela Desde 2005 Né? Mas aí enfim As pessoas puderam reconhecer E ver quem era aquela figura Poxa Eu cantei a Ave Maria Na novela América Eu cantei The Wind E fui sucesso em Paraíso Com o Jeito de Mata E as pessoas não Sabiam quem eu era Não ligavam, né? Aí de repente O Roberto abraçou a ideia E assinou embaixo E me deu Acho que a maior chance Da minha vida Sem dúvida Isso é uma maravilha, né? A pessoa de repente Faz um encontro Consigo mesma, né? De repente você Sem dúvida Foi um encontro de arte Olha ela Olha ela Né? Justamente E tem gente que até acha Que eu nasci no dia 25, né? Poxa, essa menina Quem é? Ela começou a cantar no dia 25 Não, tem 18 anos de história Eu vou te pedir mais uma canjinha Exatamente a versão do Dust in the Wind Dust in the Wind Vamos lá I close my eyes Only for a moment And the moment's gone All my dreams Pass before my eyes Of curiosity Dust in the Wind All the eyes Dust in the Wind Same old song Just a drop of water And an empty sea All we do Grumbles to the ground Untruly refuse to see Dust in the Wind All we are is dust in the wind Dust in the Wind Everything is dust in the wind Paula Fernandes Muito obrigada, gente Paulinha, volte sempre Muito obrigada Pela sua presença Também gostei Daqui a pouco a gente volta